Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Rival 9 com o seu kit de conversão que transforma ela em uma arma rajada barra automática, já que você não precisa ficar apertando o botão do tiro é só apertar e segurar que ele vai fazer as rajadas automaticamente e ela foi buffada na parte de cadência, então o intervalo entre um tiro e outro melhorou bastante e principalmente agora ela tá muito parecida com a Super E46 aí, que é a sub do meta atualmente então realmente uma arma que me surpreendeu muito, ela tá com um dano muito bom não só a curta, mas também a gunfights a médias distâncias então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que realmente, cara, tá muito boa de se utilizar começando então com a boca, a gente vai tá utilizando a quebra-chamas compensada dos M.A. 35 pra poder auxiliar muito no controle de recuo, é a melhor boca pra subs e não é à toa, não só controle de recuo, mas também um recuo visual então a gunfights a médias distâncias vai também auxiliar e muito fora também só um adendo aqui, cara, 950 metros por segundo pra uma sub, sim, cara, é uma sub que tem mais velocidade projétil que muitas ARs por aí então é só pra vocês atentar no nível que tá a parada aqui então aqui na boca o quebra-chamas compensado dos M.A. 35 no acoplamento a gente vai tá utilizando o protetor de mão DR6 pra poder auxiliar muito não só na mobilidade, mas principalmente na velocidade mira e a velocidade corrida pra disparo pra ficar mais páreo perante ao meta aí das subs a gente sabe que as subs hoje tem um tempo de reação muito bom a gunfights a curtas distâncias e esse acoplamento vai auxiliar muito nisso então aqui no acoplamento o protetor de mão DR6 já no carregador a gente vai tá utilizando o tambor de 50 projéteis que fica excelente nessa classe ela vai prejudicar um pouquinho só a velocidade mira mas no geral não vai mudar em praticamente nada vai ser muito mais benefício do que malefício essas 10 balas a mais vai auxiliar muito já também que é uma arma de rajada então pode ser que a gente erre uma rajada e outra então a gente tem que ter o máximo de munição possível pra garantir as gunfights a curtas distâncias então aqui no carregador o tambor de 50 projéteis e no kit obviamente a gente não pode esquecer de tá utilizando o kit conversão de carabina jack headhunter eu acho que é assim que se fala que vai fazer com que essa arma não só aumente mais o dano mas também melhore muito o alcance de dano efetivo vocês estão reparando que vai aumentar 108% a velocidade projétil vai aumentar em 100% o controle de recuo vai melhorar muito também obviamente que ele vai interferir um pouco na mobilidade mas como a gente já colocou bastante coisa pra poder auxiliar isso vai acabar sendo excelente mesmo com esse kit piorando um pouco a mobilidade fora também que vai vir o laser então cara é um kit excelente realmente é bem melhor utilizá-la com kit do que sem o kit tá então utilizem o kit se você quiser ficar aí páreo com o meta das subs então aqui no kit o conversão de carabina jack headhunter e por último mas não menos importante como eu disse o laser que a gente vai estar utilizando o kimura hill 33 com laser pra poder maximizar o tempo de reação principalmente na gunfights a curtas e médias distâncias então ele vai auxiliar muito na velocidade mira fora também na velocidade corrida pra disparo pra deixar bem páreo com as subs do meta então aqui no laser o kimura hill 33 com o laser como eu disse uma arma que me surpreendeu e muito cara não só na teoria ali na parte do trug remidata o dano dela é muito bom mas também na prática se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima é uma arma que entrega um dano muito bom é praticamente o mesmo dano da superi 46 fora o seu nível de headshot que é muito alto se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima é uma arma que dá um dano extremamente alto na cabeça tem uma mobilidade também muito boa e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês então espero que vocês curtam o vídeo espero que vocês curtam a classe se curtirem mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que eu tenho certeza que vão se surpreender também então espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone fora também assistir filmes e séries resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios sem pagar nada então cara, se inscreve aí na Amazon Prime teste grátis por 30 dias clique aqui na descrição e no comentário fixado ou no comentário fixado pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias obviamente pra você iniciar esse teste você vai precisar de um cartão de crédito mas não se preocupe isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente tanto aí a Netflix como a HBO Max a Disney Plus então isso é padrão não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone mas também conteúdo de outros jogos como Valorant, League of Legends Apex fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos resgatar vários jogos lá na Epic Games também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000 então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí então cara aproveite 30 dias grátis não vai custar nada você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e tudo quando você cancelar vai continuar com você não se preocupe então cara clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin todo mês tem skin nova aí no Warzone fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira que vai ser bem bacana fechou? então é isso espero que vocês tenham curtido aí essa dica não se esqueçam mais uma vez clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime fechou? então é isso bora continuar aí com a gameplay de hoje você mata um tem outro mata um tem outro mata um tem outro é não para aí quando você vê você nem tá lendo o chat mais e aí sei lá não é o meu intuito fazer isso nossa isso aqui era uma superior eu fiquei meia hora pensando pra ver o que que era é se ver a ta meta cara ela no modo rajada tá porque a velocidade projétil dela é bem alta ainda eu tenho uma sorte de achar essa pistolinha séria aqui que é brincada mas tem que ser na rajada né sem ser rajada aí já complica um pouco pô eu peguei a lupa e esqueci né da lupa tem que ir lá do outro lado do planeta nossa mãe isso por que ficar trocando a arma enquanto corre mania mano isso aqui é mania de de cara que joga COD véio na época do BO2 isso daqui era febre das molecadinha e pega a manha fica com essa parada então pra correr não serve pra nada a trocada de arma rápida serve mais pra tipo você cancelar a animação de recarregar cancelar algumas animações mas pra correr não serve pra nada é só mania mesmo coisa de gente maluca quando você vai começar a participar dos camp pô vamos ter que tá vendo isso aí né tem que ter uma equipezinha legal tempo também né tempo é algo muito importante que isso achei que isso aqui era uma porta tempo também é algo muito importante eita pô Mr. Júlio pô valeu pelo subprime mano dois vezes já hein cara pô tamo junto demais mano você tem alguém de referência no COD cara eu vou falar pra você que hoje em dia eu não acompanho muito COD assim como eu acompanhava antes acho que o o que eu mais acompanho hoje assim de live e tal é o Vieira mano que eu acho que ele faz pô o conteúdo dele é da hora e ele traz essas paradas profundas de camp também pô e é um cara que eu conheço há muito tempo também né pô a gente jogava em 2011 há um tempo mas acho que é o que eu mais acompanho hoje é ele mano mas realmente eu não hoje eu não sou um cara muito que acompanha COD assim porque acho que quando você faz conteúdo de COD assim você meio que fica saturado né porque querendo ou não você tá respirando o dia inteiro o COD né então é difícil pelo menos pra mim assim acompanhar outros de COD mas eu acho que se fosse pegar o que eu mais acompanho assim mesmo que não tão frequente é o Vieira é pô cara a gente boa demais também pô Alan tamo junto cara não pô igual eu falo mano a live pô a live é pra interagir com a galera sei lá tipo igual eu falo cada um tem um estilo de live diferente cada um faz uma parada diferente mas o meu intuito cara desde o começo foi isso tipo porque o negócio falou também gameplay mano pô o cara nossa senhora o cara assiste lá no youtube um vídeo e já era tá ligado se ele quiser ver gameplay mas eu acho que a a live é aquela parada tipo você se se conversar com o público né você trocar ideia com a rapaziada porque uma coisa é falar nos comentários do vídeo né outra coisa é pô falar ao vivo aqui conversando trocando ideia eu achei isso legal sempre gostei disso então foi tentando desmarcar o bagulho desmarcando muita coisa então meu intuito sempre foi esse foi de fazer uma live que eu conversasse mais com o pessoal e não só jogasse e mano eu quero manter isso o cara tá perigoso o cara tá perigoso o cara tá perigoso fala aí Rafael salve raciocínio racional é isso não pô live é pra trocar ideia com a rapaziada se for só pra ficar jogando melhor fazer um vídeo tá acho que a parada agora é pegar uma caçadela eu tô ouvindo os caras tretando ali sei lá nerfar as pistolas duplas ainda não mano isso aí cara é só se se nerfar na gringa só se os caras da gringa reclamar salvos definidos ao trabalho pô valeu rabbit tamo junto o verão é brabo agora ia achar o caboclo aí aponta esse caboclo fala aí fernando salve mano como é que você tá cara só ribas rapaz corta onde mano metendo no pé metendo no pé cara possível que é isso cara esse cara é ruim mano e opa encontramos eu tenho que manjar mais desse mapa aqui valeu salve é o guto também como é que vocês estão rapaziada alguém pulou aqui mas aonde só deu sabe vamos pegar aqui lá lá lovantola continuando de boa e é isso aí só ribas é isso pô só ribas é lá vai vai eu também acho isso que é isso mas é mano eu acho também que a intervention tinha que ter mais amor aí porque arma clássica do jogo arma clássica do jogo e pô não não ser boa é brincadeira nossa peguei que isso que mentira poxa vida tem como subir de outra maneira aqui os moça é pior que eu não conheço nada não sei se o cara desceu se o cara tá pra baixo tá pra cima tá rapaz tem que conhecer o mapa ainda mora vai pegar a manhã desse mapa tá lá no tweet pra mandar sub tô rapaz tô lá mano só mandar lá que tamo aí não tá de self rev isso não vou nem tentar ir atrás dele não eu vou meter o pé man Opa, eu tô tomando mira Eu não sei, eu tô tomando alguma coisa Em algum lugar Nossa, tem muito cara pra cá Tá Vamos na caçada primeiro DG58 ainda tá boa? Cara, infelizmente não, mano A Hogar 26 tá bem melhor que ela Nossa, achei que eu ia morrer, velho Todos os alvos da caçada já eram Boa Tá Nossa, o cara apareceu aqui Meu Deus Acho que o contrário de inteligência consegue ele Do que? Do inteligência Nossa mãe, cadê? Cadê? Ixi, eu não sei Eu pai, eu não sei o que tá acontecendo Ok Tá, acho que eu achei o camarada Quem tá jogando o Battle Royale? Porque é bem melhor pra ler o chat Comecei a jogar faz pouco tempo e ainda não achei uma sense boa Tem alguma dica? Mano, foca em uma sense só Não fica mudando de sense toda hora não Eu recomendo você ir em sense baixa Uma 6, sensibilidade de 6 Ou a personalizada 1.7 Já que tá começando agora Mas tipo, evita mudar muito a sense Porque Se você ficar mudando muito a sense Acaba que Você não masteriza, né A sense O segredo é pegar uma E focar, velho Esse cara dá Nossa Aí eu não é tomando Mano Que? Gente, muito melhor E sem delícia Esqueça tudo É isso Tem um cara em cima, velho Pô, não vara Poxa vida Nossa, achei que ia dar Poxa vida Não, não pego o vonz Evo Oh, Israel Valeu pela raid, mano Tamo junto, cara Cara, pior que a primeira vez Que tá acontecendo isso O raid Não sei o que é Mas muito obrigado De verdade Nossa Nossa Tô com medo Que tem um cara aqui Aí já viu, né Gostaria de subir aí Mas Só tem um rapel E uma escada A escada ele vai ouvir E o rapel também Então Tamo lascado Rezar pra fechar aqui Se não fechar aqui Aí a gente tá lascada Um de vez Pra quem os MT E tá no loop eterno De platina 2 E de ma 1 É, a mané é osso, cara É difícil mesmo Mas a parada é Sempre posicionamento, cara O ponto vale muito mais Que kill Sempre foca em Puts Em posição, mano Pô, fora que tem esse cara aqui De cima Isso que é o que quebra Nossa Eu tô muito no aberto, né Eu sou maluco da cabeça Pô, eu não sei se o cara tá em cima Não, tá em baixo Ou ele pulou Pulou não Aqui não dá Também tá bom Pô, deu pra jogar bem, mano Pô, deu bom, deu bom E aí E aí